A licitação para conhecer a empresa que vai explorar o pedágio por 30 anos deve acontecer em setembro. As cobranças devem começar somente no ano que vem. Quem trafega pela rodovia avalia os prós e contras do pedágio. Se for para melhorar a estrada, sim, mas a estrada está meio precária. Mais segurança para nós, a estrada mais pavimentada, melhor. Desde que haja manutenção, muitas vezes escova e você não vê manutenção nas pistas, não vê um apoio. A empresa que vencer a concorrência deverá duplicar os trechos que ainda não tiveram duplicação. Ao todo, serão 452 quilômetros de rodovia concedidos pelo governo federal para a exploração da iniciativa privada. Entre Cristalina de Goiás e Delta, na divisa de Minas com São Paulo, serão instaladas seis praças de pedágio. As cobranças devem custar entre R$ 2,90 e R$ 4,80. Já é alto, né? Aumentou um pouco mais agora. E agora estão cobrando também o eixo suspendido, né? Que nem eu vou embora vazio. Tem que pagar do mesmo jeito, né? É uma questão aí das firmas, né? Que entrarem em acordo aí pra poder ajudar o motorista. Muitas vezes, quando o cara tem um caminhão, sai do bolso dele e fica pesado. Geralmente, os fretes ali embaixo, né? É uma coisa aí, né? E aí E aí E aí E aí